Seu amor, deixa a namorada resolver que é melhor. Se tu falar é assim ou não é? O que é que veio aqui do menino? A galera. A galera. A galera, se eu não deixar a namorada, vai falar. Porque se tu falar, ela tá escrevendo pra mim, tá? Ela tá escrevendo pra Rani também. Então eu falei, esse beijinho, Rani. Eu peguei na sala dela, eu peguei na sala de sonho e me beijei dela. Falei assim. Foi lá, Tia. Foi lá, Tia. Meu filho. Meu filho. Oi, pai. Ok. 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 Seu namorado? Tô sim Tô sim Vai 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 Tinha! Tinha 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 Você não vai virar vagabundo. Ei, Mirinha. Tá fumando? Tá fumando onde, véi? Deus anos. Que foda, Mirinha. Beija logo, Mirinha. Faz assim, ó. Olha pra você. Deixa eu ver bem. Eu peguei ela. Não pega na sua cara. Pega aí, deixa eu ver. Para!